Fala, galera! Eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro. E hoje eu estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, que sempre fica ligado em todas as informações do Flamengo aqui nos canais Paparazzo. E eu começo esse vídeo pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, porque é muito importante para a gente, ajuda no crescimento do nosso canal e também te ajuda a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Além disso, vocês sabem que está rolando um sorteio muito especial em comemoração ao 1 milhão de inscritos do canal principal Paparazzo Rubro Negro. O sorteio está acontecendo no Instagram do canal principal, então corre lá, segue todo o regulamento que você vai estar concorrendo a um smartphone, a um manto sagrado e a um conjunto de frio do Flamengo. Você não pode perder essa, falta muito pouco para a gente alcançar essa meta que a gente só conseguiria com a ajuda de vocês. Então, por isso, nós estaremos sorteando todos esses prêmios e você não pode perder essa, né? Corre lá! E eu começo esse vídeo com uma informação importante sobre o mercado da bola envolvendo o Flamengo. Essa informação que foi divulgada primeiramente pelo Gustavo Henrique dando choque e foi confirmada pela nossa reportagem. Nós entramos em contato com fontes ligadas ao clube que nos confirmaram que os dirigentes do Flamengo receberam uma proposta do Sochi Clube da Rússia pelo Lincoln. Essa semana, o Flamengo recebeu essa proposta pelo jogador. No entanto, a diretoria do Flamengo recusou uma proposta que equivalia a quase 20 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do jogador. Em contato com fontes ligadas ao Flamengo, nos afirmaram que essa proposta não agradou muito e, por isso, a diretoria recusou. Além disso, o Lincoln também vem sendo relacionado para as partidas do Flamengo. Ele acompanhou a delegação para a viagem para Quito, no Equador, para as duas partidas da Taça Libertadores da América contra o Independiente Del Valle e contra o Barcelona de Guayaquil. No último jogo contra o Ceará, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, o Lincoln foi uma das substituições que o Domi fez na partida e vem sendo utilizado pelo treinador catalão. Isso até mesmo foi um acordo, vamos dizer assim, que a diretoria do Flamengo fez com a comissão técnica para que o jogador possa ser aproveitado mais pela equipe do Flamengo. E, de acordo com informações do portal Bola VIP, o técnico do Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, teria indicado aos dirigentes do Clube Mineiro a contratação do Diego Ribas, meia do Flamengo. O técnico manifestou um certo interesse pela contratação do Diego, já que os dirigentes do Atlético Mineiro não conseguiram evoluir com as negociações com o Thiago Neves. Houve muito protesto por parte da torcida do Atlético Mineiro por conta dessas negociações com o Thiago Neves, que acabou de recidir contrato com o Grêmio. E, por isso, o técnico Jorge Sampaoli teria indicado a contratação do Diego Ribas para o Clube Mineiro. Ainda de acordo com informações do portal, essas negociações aconteceriam caso a diretoria do Atlético Mineiro quisesse realmente contratar o Diego Ribas, em total sigilo, já que as tratativas com o Thiago Neves não renderam muito bem, não pegaram muito bem com a torcida do Atlético e também eles avaliam que a torcida do Flamengo pode prejudicar essas negociações. Até o momento, não foi apresentado nenhuma proposta ao Flamengo pelo Diego Ribas e também vale lembrar que o Diego Ribas renovou o contrato recentemente com o Clube Rubro Negro, inclusive aceitou receber menos por conta do momento que o Flamengo e todo o futebol vive por conta da pandemia. O Diego Ribas aceitou receber um valor abaixo do que ele já recebia, renovou o contrato com o Flamengo até dezembro de 2021 e sempre deixou claro que quer continuar no Flamengo e até mesmo gostaria de se aposentar no Clube Rubro Negro, no Flamengo, clube que ele tem muita paixão, amor e sempre demonstrou muito respeito. E nesta terça-feira, os torcedores do Al Nasser, Clube da Arábia Saudita, que recentemente apresentou uma proposta ao Flamengo, na verdade foram duas propostas que o Al Nasser apresentou ao Flamengo pelo Arrascaeta. Esses torcedores do Al Nasser invadiram as redes sociais do Uruguaio, inclusive pedindo para que ele possa ir ao Clube da Arábia Saudita, para que ele possa ser contratado, até mesmo alegando que o Clube da Arábia Saudita é o melhor time de todos os tempos. No entanto, a torcida do Flamengo não deixou baixo, foi lá nos comentários do Arrascaeta, também encheram as redes sociais do Meia do Flamengo de comentários. Nós trouxemos a informação aqui nos canais Paparazzo Rubro Negro, há dois dias atrás, de que o Flamengo tinha recebido uma nova proposta do Al Nasser pelo Arrascaeta. No entanto, a diretoria rubro-negra negou, recusou essa nova proposta, por entender a importância do Arrascaeta para a equipe do Flamengo. Em contato com fontes ligadas ao Flamengo, nos informaram de que a diretoria do Flamengo conta muito com o Arrascaeta, sabe da importância e do valor que o Arrascaeta tem para o Flamengo, e por isso recusaram as propostas que foram oferecidas pelo Al Nasser, e não pretendem negociar o atleta. Então, fiquem tranquilos, torcedores do Flamengo, porque pode encher de comentários que a diretoria rubro-negra não vai deixar o Arrascaeta sair até o momento. Essa é a informação que nós temos, que a cúpula do mais querido está empenhada em recusar todas as propostas que vierem pelo Arrascaeta, também pelo Everton Ribeiro, que é um outro jogador que o Flamengo recentemente recebeu uma proposta e também recusou. Então, nação, pode ficar calma, porque o Arrascaeta continua no Flamengo. E a SBT, que acertou com a Comebol os direitos de transmissão da Copa Libertadores da América para as quarta-feiras, dois jogos, fez uma chamada convocando os telespectadores para assistirem aos jogos da Taça Libertadores pelo canal, ironizando a Rede Globo. Isso mesmo. O SBT contratou o humorista Alexandre Porpetone para fazer essa chamada e o humorista imitou o Galvão Bueno, grande narrador da Rede Globo, que era responsável pelas narrações de algumas partidas da Taça Libertadores da América, como, inclusive, foi no ano passado. E o SBT fez essa chamada ironizando a Globo, utilizou o humorista Alexandre para imitar o Galvão, perguntando se pode isso, Arnaldo? E a chamada ficou bem descontraída. Vale lembrar que o SBT voltou a investir nesse setor do esporte, fechou com o Flamengo os direitos de transmissão da final do Campeonato Carioca e, após isso, acertou com a Comebol os direitos de transmissão de algumas partidas da Copa Libertadores da América. E o Flamengo desembarcou em Quito, no Equador, na madrugada desta quarta-feira. Nós trouxemos imagens exclusivas do embarque da delegação do Flamengo no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão. Os jogadores do Flamengo, junto com os dirigentes, o presidente Rodolfo Landim também estava na delegação, acompanha o Flamengo nessa viagem. E os jogadores, comissão, e todos que estão envolvidos nessa viagem para o Equador, desembarcaram na madrugada desta quarta-feira. O Flamengo realiza o último treinamento hoje em preparação para o confronto que acontece contra o Independiente Del Valle nesta quinta-feira, às 9h, horário de Brasília, e que terá transmissão exclusiva do Facebook. O atacante Bruno Henrique, que voltou a ser relacionado para as partidas do Flamengo, após um período de 15 dias tratando de um edema no joelho direito, falou com a Flá TV sobre o seu retorno e se está à disposição do técnico Dó. O Flamengo está de volta, né? Depois de 15 dias recuperando a eleição no joelho. Estou muito focado, muito confiante de voltar a jogar bem novamente. Olha, vou estar ali à disposição do professor, dependendo de se jogar ou não. O importante é todos nós estarmos focados nesses dois jogos que a gente vai ter no Equador e trazer essas duas vitórias para cá vai ser primordial para a gente dar sequência nessa Libertadores. Nação, contamos com a presença e a força de vocês, assim como foi ano passado, nessa competição tão difícil. E dentro de campo a gente vai correr, vai lutar para vocês e se Deus quiser sair com esses dois resultados positivos. Agora você vai conferir imagens que foram divulgadas pela Flá TV, canal oficial do Flamengo, das atividades que aconteceram no Ninho do Urubu antes do embarque para o Equador. e se inscreva no canal. 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 Até mais.